Olá pessoal, mais uma vez aqui na EAU 2022 in situ e agora eu tenho o prazer de ter aqui conosco o professor Luciano Favorito, que é editor-chefe do International Brazilian Journal of Urol, que vai nos dar informações importantes sobre a revista. Fresquinhas, né Luciano? Obrigado Wagner, boa tarde a todos. É uma honra muito grande poder estar aqui no Congresso Europeu de Urologia de 2022 em Amsterdã. Eu estou representando a unidade de pesquisa origenital da UERJ, apresentando alguns trabalhos. Então eu agradeço aqui a oportunidade que o Wagner e a SBU São Paulo estão me dando de poder participar dessa iniciativa que é pioneira da sociedade de São Paulo. Eu gostaria aqui de informar todos, provavelmente todos já estão sabendo, essa semana nós tivemos uma notícia fantástica que foi divulgado o novo fator de impacto da nossa revista. O Brazilian Journal of Urology recebeu um fator de impacto de 3,050, um fator de impacto inédito, maior de sua história e esse fator de impacto levou, alçou nossa revista a um novo patamar. Ela está no patamar das grandes revistas urológicas. E aqui eu gostaria de destacar dois tópicos. Primeiro, o apoio incondicional da atual diretoria à nossa gestão, ajudando a nossa gestão. Eu agradeço aqui em público o doutor Alfredo Canalini por esse apoio. E em segundo lugar, ressaltar que nossa revista é totalmente open access, o autor não paga um centavo para publicar e esse serviço é todo custeado pela SBU. Muitos não sabem disso, mas isso é um serviço único em revistas com impacto desse tamanho. Então nós estamos muito felizes, a SBU tem que celebrar essa notícia. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Wagner. Luciano, eu que agradeço. Você que é um pesquisador de longa data, a gente conhece bem, você da UERJ, todas as suas publicações, tudo o que você tem feito pela revista. Nós da SBU São Paulo queremos parabenizar vocês. Isso é muito importante para todos que publicam, que trabalham com pesquisa, ter uma revista nacional com esse índice de impacto. Isso é algo fantástico e que nos orgulha muito pertencer à Sociedade Brasileira de Urologia. Então, em nome da SBU São Paulo, eu quero parabenizar você e parabenizar toda a diretoria por esse suporte que tem te dado. Muito obrigado, viu, Luciano? Muito obrigado. Agradeço a todos vocês. Nos vemos nas próximas entrevistas da EAU 2022 em situ.